Olá, meus presentes! Moçada do céu, olha quem vai estar no nosso programa esta semana, quarta-feira, a partir das 19h, aqui no nosso canal. E ele que tem mais de 110 milhões de visualizações em uma única música. É um furacão da internet, Gabriel Gava! Fala, pessoal! Estou aqui no Talk Nerd, você não pode perder, tá bom? Tem muita coisa legal, vai ser bom demais. Beijão! É quarta-feira agora, a partir das 19h, aqui no Talk Nerd. Peço pra você voltar pra minha vida.